Música Hahaha, viventes! Olha que coisa mais linda! Hã? Já imaginaram o que vai sair daqui? Se não imaginaram, imagine agora! Um cordeiro como esse, produzido aqui no Pampa do Rio Grande do Sul, com muito sabor, aquele terroir que eu venho falando há bastante tempo, todo ele desossado e depois vou rechear cebola branca, cebola roxa, pimenta, pimentão amarelo, pimentão vermelho, alcaparas, tomate cereja, azeitona, sal, chimichurri, alho, azeite de oliva e vinho chardonnay. Ha! Tu não pode perder esse baita vídeo, vivente! Roda a vinheta! Música Então pessoal, como eu disse antes, esse vídeo é sensacional! E não pensam que é muito fácil de assar, tá? Mas, estamos aí, eu já fiz alguns cordeiros de experiência para ver se dava certo e deu! Então eu vou começar a desossar aqui, na verdade não tem ordem, né? Não tem lógica! Quando a gente está no açougue é tudo mais fácil, porque lá tem a barra e tudo, e aqui não, aqui tem a parte que vou olhando aqui e vão fazendo, né? Então eu vou desossar aqui conforme vai aparecendo, tirar aqui, estou tirando aqui o peito, né? Como alguns chamam a ponta de peito do cordeiro, e aqui o interessante é deixar quanto mais possível de carne. Então aqui tem os ossinhos da costela. E deixando essa parte que eu já fiz aqui, a partir de agora eu vou colocar um pouco os ingredientes um pouquinho de lado para poder trabalhar ele, tá? Senão vai ficar um pouquinho difícil, tá? Então, já os ingredientes um pouquinho de cena, tá? Aqui demora, né pessoal? Então, naquela hora vai ter que ser um pouquinho rápido depois, né? Como as vezes o pessoal me encontra nos eventos, né? Bah, real, bolinha. Agora eu quero ver se tu sabe fazer mesmo. Bah, mas tu não é fake, tu não é só youtuber. Falei, cara, youtuber foi a última coisa que me apareceu na vida, porque até então não... Nunca pensei em ser youtuber. O pessoal falava em youtuber, que porra é essa? Nem sabia que era youtuber. E aí Se inscreva no canal 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 E já ir aprontando Para logo logo fazer aquele outro trabalho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu nunca vi, tá? Posso estar errado, mas Eu nunca vi ninguém fazer Aquilo, né? Cada vez que a gente vai cortando mais A gente vai se aperfeiçoando mais, né, Estela? Então Então aqui Tirando o que tem que tirar E agora Acredito eu que Essa retirada de osso vai ser Bem mais fácil, né? Porque já Tu já se lembra, né? Como é que foi a retirada da primeira ali Ó, aí vai tudo mais fácil Eu comecei a ver o vídeo Eu comecei a ver o vídeo e a bolinha enlouqueceu Mas depois eu vi todo o vídeo e eu vi que ele fez uma coisa diferente Então, né? Mais um videozinho inédito pra nós Então passa uma espinha de peixe, César Tchau 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 Já foi quase um carrinho e não assamos nada ainda Só que o fogo O fogo no O fogo no Coisa fica lindo demais Gente, vai ficar top isso aqui Sabe quando Quando eu falo fica Sabe, né? Um lado deu Agora vamos pro Vamos pro outro Tchau Último osso Bom, pessoal Vocês viram aí que Difícil não é Mais fácil também não é Mas tá aqui o cordeiro desossado Aqui eu devo ter uns Três quilos Três quilos e um pouquinho De osso Que foi tirado da peça do animal Então agora Colocando os ingredientes Eu vou recuperar aquele peso ali, né? Mas aqui tem alguns segredos Bem segredos mesmo, tá? Por exemplo Aqui estão os filézinhos mignon Tá? Aqui no meio, ó Eu tenho um furo Porque foi a retirada da Do osso Desse osso aqui, né? Então Eu tenho que tapar esse furo pra poder rechear Senão depois eu vou ter um problema Na hora de servir E aí A grande jogada agora é o seguinte É pegar Um dos pernil Tá? Eu vou retirar aqui, ó Eu vou retirar Eu tirei Um dos pernil desossados da peça Porque ele vai Exatamente O que eu vou usar pra ele? Eu vou usar ele pra completar Ali A parte que tá faltando, tá? Então eu vou Então eu vou diminuir aqui E vou exatamente Aí começar A tapar os furos Tá? E aquele ali é o primeiro, ó Então, ó O primeiro furo Eu tapo, ó Com A própria carne Aqui tá mais um pouco ainda Então aqui eu vou Dar mais uma tapada ali No furo Porque Se na hora Que eu for amarrar Ter esse furo aqui Não vai dar certo Vai ficar muito ruim, né? Tanto de amarrar Como rechear Como tudo, tá? E ainda O seguinte, tá? Esse outro pernil Que tá aqui, ó Eu vou pegar ele E vou abrir ele mais ainda Eu vou Spalmar ele Porque Ele vai ficar aberto Dentro da peça E aí essa peça Não pode ter Não pode ter Ser grossa Senão ela atrapalha O meu recheado Então eu vou abrir ele Bem aqui Abri esse lado E vou abrir esse agora Vou abrir pra lá, ó Tá? Vou pra cá Tanto fácil Abri pra cá, ó Pra poder, né? Abri ele bem Pra ele voltar pra cá Pra rechear Não esqueçam vocês Que as costelas São mais fininhas Se eu botar as costelas Pra lá Sabe o que vai acontecer? Vai ficar aquele furo Que nem no fogo de chão, né? As costelas assam antes As outras peças É um cuidado Tem que ter bastante Pra poder finalizar tudo junto Então Ele vai vir pra cá, ó Na hora do recheio Pra deixar ele, né? Mais Mais bom ainda, né? Então esse Esse que sobrou Eu também vou deixar ele Bem aberto Pra ajudar no recheio agora E ver o que falta Mas primeiro Eu vou ter que pegar E virar a peça Pra mim agora E virar a peça Pra mim Pra poder entender, tá? Então agora, pessoal Segura uns segundos aí Que eu vou tirar os osso E vou virar pra cá Pra começar esse recheio Que vai ficar, ó Demais Demais É, gente Cheguei onde eu queria, né? Então agora Vamos começar Com Chardonnay Da Santa Colina Pra ter Sabores A mais Nesse cordeiro Isso aqui fica simplesmente Bom demais, pessoal Então Um bom banho De chardonnay Em toda A carne Né? Que isso aqui vai ser O pessoal Como eu estou a falar muito Numa explosão de sabores, né? Isso aqui sim Isso aqui vai ter Uma explosão de sabores A mil Tanto que aqui na volta Tem uma galera Querendo experimentar Esse assado aqui, né? Mas falta muito ainda, tá? Falta muito ainda mesmo Eu fiz aqui uns Umas tiras de cordeiro, ó Pra montar uma barreira aqui, né? Pra começar a colocar Os ingredientes Então vamos lá, isso, tá? Ele tem que ser bem colorido Pra Mostrar o colorido, né? Então eu peguei Pimentão vermelho Pimentão Amarelo Cebola roxa Isso aqui depois, pessoal O tempo que ele fica Cozinhando ali Assando e cozinhando Desaparece tudo, tá? Fica só os pedaços Molezinho Uns adocicados Outros mais salgados Fica simplesmente Do outro mundo A pimenta Que eu não era, né? Muito fã Mas Nesse assado Ficou Sensacional E não tira nada Coloca ela inteira assim, ó Tá? Não é pra tirar nada Nada da pimenta Dedo de moça, tá? Tira nada Pra ficar inteirona assim Tá? Bom Começando já A primeira virada, né? Então aqui eu começo Tem que acertar ele, né? A gente tem que acertar Pra não Pra não ficar Coisa diferente Então A primeira viradinha, ó Tá? Eu começo a Ó Só fazer isso aqui E aqui eu sinto, ó Onde é que ele tá mais baixo Onde é que ele tá mais alto Então Ele tá mais alto pra cá Né? Nessa virada agora Eu vou continuar Colocando ingredientes Que ele não vai Ele não vai ficar só agora, tá? Aqui tem Azeitonas verdes E já vou colocar junto já O tomate cereja Eu vou deixar bem pouquinho Tomate pra segunda virada, tá? Aqui também vai Um bom punhado De alcaparras, né? E esse recheio aqui Eu estive conversando muito Com um grande amigo meu Cozinheiro de Pelotas Dono do bistrô Pelotense Que é o seu Marcio Ávila Grande cozinheiro Grande amigo meu Que fez Inúmeras vitrines Na carne gaúcha comigo E que tem um belíssimo Restaurante em Pelotas Rio Grande do Sul Toda vez que eu vou lá Não tem como não ir No restaurante do Marcio, né? Esse tomatinho Fica pra depois Então agora, gente Vai a primeira virada Mas antes da primeira virada Eu vou colocar Um sal Temperadinho em toda a carne Que eu não tinha colocado ainda Esse sal que tem Esse sal que é um sal Com chimichurri moído, tá? Depois ele vai por fora também Mas quando eu colocar por fora É claro que ele vai ganhar Aquele banho De azeite de oliva, né? Então que vamos estudar Como é que estão as coisas aqui Tá indo bem Então agora A primeira virada A primeira virada, tá? Tem que pegar tudo junto assim, ó Se o cordeiro for maior É interessante Fazer as viradas Com duas pessoas, tá? Um só Que realmente fica Sofrido o negócio, tá? Ó Agora eu vou puxar ele pra mim, ó Pra eu poder trabalhar ele melhor Quando eu vejo, ó Começou a vazar por aqui, ó Então o que que eu faço Nesse ponto que começou a vazar? Eu vou lá e busco Aqueles pedaços que eu fiz Pra usar no Pra usar pra tampar aqui, ó Então eu vou usar aqui O ingrediente não fugir Tá? E vamos de novo E tá bonito demais Aqui eu vou virando Né? E aqui, pessoal, ó Nessa última virada aqui Eu vou colocar mais ingredientes agora, tá? Então vamos lá Mais pimentão Cebola branca Mais os tomatinhos Agora vem aqui A parte mais difícil, tá? Eu vou trazer Cordeiro pra cá Normalmente ele gruda na tábua Ou gruda na mesa Então vem pra cá Vem pra cá Pra eu poder trabalhar ele melhor Cuidar, ó Pra não desmanchar Tá? Bom Agora tá pra mim trabalhar ele melhor Tá? Agora pessoal Aqui Aqui é a parte Como eu falei Mais difícil Tá? Vai cair um pouquinho De ingredientes Mas depois O barbante resolve Tá? Pra dar mais um toque aqui Um toque de Alho Comprei um alhozinho picado já Pra não ter Né? O alho no azeite Pra eu não ter que ficar Eu quero saber se você anotou os ingredientes Anotou o vivente? Vem me perguntar depois, hein? Vamos ter anotado os ingredientes aí Agora O truque, ó Tá aqui Pra segurar Mais a canela não cair Acho que tinha mais perdido aqui Ó Tenho mais cordeiro perdido aqui E agora, gente Esse pedaço aqui, ó Ele entra na jogada, ó Esse lado tá mais fino Então ele entra na jogada Desta forma, ó E aqui eu vou verificar Se Ele vai ficar compactado Ele tem que ficar compactado Tá? Pra eu amarrar ele Agora sim, ó Agora é difícil aqui, tá? Não é tão fácil Ó Virar da ele é difícil, tá? Pessoal, tá difícil virar aqui, tá? Então vou chamar meu amigo aqui do Dono do espaço do Canto Brusos Que é o seu César César, me ajuda aqui, por favor Vem cá Já foi lá na pia, lavou minhas mãos A gente tem que virar pra lá, tá? Aperta ele devagarinho E Não precisa apertar muito Só Mas vai virar E você bota a mão pra lá Tá? Ó, virando Fazendo mais um pouco Quando chegar lá no final Pega a pele dele lá e traz pra trás Traz pra trás agora Pra nós podermos amarrar Tá Agora sim, gente Tá caindo os ingredientes Mas eu vou Vai ficar aqui dentro Não vai nada fora Eu seguro aqui pra tu amarrar Segura aí Pera aí Vamos começar a amarrar aqui Não é fácil Não é fácil, gente Porque recheio aqui Recheio dessa vez Veio recheio de sobra Exatamente Mas aqui nós vamos fazer o seguinte Pera aí Esse aqui tem espaço aqui Tá vendo? Primeiro nó Primeiro nó vai aqui Pera aí Quando eu começo a dar os nó Já se endireita Pera aí Deu o primeiro Já ajuda Primeiro que Primeiro que dificulta Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tá Segura aqui Pera aí Aí Já foi Segura Segura Não se mexe Pera aí Tranquilo Segura Pra cá Aqui Assim Assim Isso Não mexe Não mexe os dedos Fica tranquilo Porque se tu mexer Eu posso te Te pôr a nossa bosta Isso Segura pra nós Aí Foi Deixa eu ver Foi 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 Esse nó Trava Essa é a parte difícil Na realidade Eu fui demais Eu refei Deixa eu amassar Um matambra Um matambra É a mesma lógica Segura aí Bem Pera aí Aqui então Pera aí Tá Aqui já Agora vamos Agora vamos No outro lado Será que conseguimos de novo Vou botar um Vou botar um pra cá Então já Pra cá Já direto Isso Isso O que tu puder puxar Puxa Pera aí Vamos te arrumar o final Te arrumar o final de novo Pera aí Não pode ser dois pimentão Tem que ser um pimentão Só e um potinho De De tomate Tinha que brilho mais Mas já tá Já estamos quase prontos Como você diz Não é bruxo Meu pai que diz Essas coisas É bruxo Quando eu jogava pontinho Quando ele perdia Eu dava agaitada Ele ficava maluco Vou tentar pegar mais Aqui mais na ponta Que tu puder Aí Pera aí Não te preocupa Porque tá caindo Fica tranquilo Tá caindo Mas não vai Aqui tem um Vamos pro outro E olha Olha aqui Se puder conseguir Isso Vamos contornar Tá Feito Vamos ver Um é que tá Aí Eu tenho que pegar Tua mão Deixa eu passar Por baixo Aqui assim Normalmente Amarra antes Mas como Não tá fácil A coisa aqui A gente tá botando O alequim Depois pra ter Pra ter a parte estética Né Então A picanha Não é a picanha Se ela não tivesse Enroladinha Ali no espeto Né Em medalhãozinho Senão ela não seria a picanha Agora temos estética Agora Nós vamos continuar amarrando Agora Agora nós temos que fechar Fechar o cerco aqui Pra deixar ele bem bonito A ideia aqui é Normalmente eu sempre gosto de fazer o cordeiro Com caponata Com caponata Né Aqui ele já tá Já vem a caponata pronta Né Com seus Vamos dizer Mil e um sabores Né Porque aqui Tá bonito o negócio Né E ele não tá pronto ainda Pra ir pro fogo Tá Não tá pronto ainda Tô curioso Tô curioso Pra ver se aí é assado É Assado Daí nós vamos ter Algumas horas De De preparo Né Se fosse um forno combinado Ou um pit smoker Seria muito fácil De fazer Tá Agora Aqui na parrija E como não uso termômetro Então vai ser realmente Na experiência E no Dedo né Pra ver se ele já tá pronto Ou não Cuidado A ideia é Fazer o seguinte Tá Eu vou dar uma tostada nele Antes Na grelha ali Pra ele pegar um pouquinho Do Do sabor Da grelha E depois Daí Eu vou colocar um pouco No alumínio Pra ele realmente terminar De dar a pressão Nos ingredientes por dentro Tá E aí está ele Ó Ou seja Né Uma Não é uma Porqueta Tá É um cordeiro Mas Marcelo Esse cordão aqui No No forno Tem que não entrar mais Na parrija Ele não estoura Esse O cordão pessoal É o nome que a gente fala Aqui no sul Tá Normalmente no resto do Brasil É barbante Tá Então esse Esse cordão aqui Ou barbante Ele é um cordão importado Ele estoura Só Se Pegar Labareda Na caloria Ele não estoura Tá Então Esse é o cuidado Nós vamos ter agora Pra botar ele na parrija Pra ele tostar Pra alhaço Pra carne tostar E não pegar Nenhuma labareda Então está aí Olha esse Coisa mais linda Mas agora Como eu falei Ele não está pronto ainda Pra nós finalizar agora Olha aqui Quando pegar Ele tem que pegar assim Tem que pegar ele rolando Tipo assim Tipo assim E sempre E sempre nos dois braços Pra ele não cair Tá Aqui tem uns 18 quilos A gente Esse Cordeirão aqui Mas aqui falta agora O grão finário Marmoreio Marmoreio ele tinha pouquinho Mas nós temos que agora Finalizar ele Por fora Dá mais um sabor Ainda diferente Que é O azeite Antes de colocar O sal Aqui E dar aquele banho Nele E o azeite Que eu estou usando É um dos melhores Azeites do mundo Que é Da milonga E esse aqui É o Koroneik É importante Esse azeite Né Pro sal Também ficar É pro sal Pegar É Mas Esse azeite aqui Né Um azeite de olivas Bom Que é o caso Do milonga Que é um azeite Muito bom Ele ajuda A colocar Mais um terroir Mais um sabor Nesse cordeiro Que como eu tinha falado Antes É pra ser uma explosão De sabores Né E agora Pra finalizar Então Já foi vinho Já foi cebola Já foi Alho Agora sim Ó Agora Porque a gente Não pode esquecer Tá Em tudo que foi Aqui dentro Foi sal Nós temos Praticamente Dezoito quilos De Dezoito quilos De produto Né E não tem Não foi Um volume De sal Assim Pra Dezoito quilos De produto Correto Então Agora Né Não tem problema Aí aqui É A necessidade Também De outro produto Né Sim 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 Não Mas Tá Tá Muito Bom Ah O José Almiro Bom Muito Bom Muito Bom José Almiro Se der Eu tô agora Em dezembro Lá Com eles Fazendo Fazendo Um curso Lá Se der Eu vou fazer Um desses Aqui Pra ele Lá Eu vou falar Com eles Se vocês quiserem Eu faço Um pra eles Lá Muito Bom Bom Pessoal Agora é o Seguinte Seu César Me deu Uma grande Ajuda Aqui Agora Ele vai Se retirar Enquanto Isso Eu vou Puxar A brasa É viventes Já tô testando Aqui Os braços Sujos Que agora Chegou a hora De colocar Na guelha Arrumei o fogo Tudo pronto E vamos Colocar Então Opa Tem que pegar Assim Se não Pegar Assim Ele cai Vocês viram Dezoito Quilos De Assado Numa peça Só Ah Te liga Vivente Aqui Só no Canal Marcelo Bolinha Carnes É viventes Ficou Todo Tostradinho Por fora Peguei Dois Panos Aqui Da Cozinha Pra Pegar Ele Colocar No Alumínio E Finalizar Então Curte A cena Que tá Demais E o Barulho Da Lenha Queimando Tá Tudo Demais Hoje Olha Que tamanho Te liga Vivente Aqui No Canal Aqui É Coisa Diferente Olha Só Todo Tostadinho Por Fora Olha Aí Olha Isso Olha Isso Hum Isso Aqui Tá Sem Sal Sensacional Vivente Eu Até Vou Dar Mais Uma Calibrada Aqui No Azeite Pra Isso Aqui Ficar Simplesmente Dos Deuses Porque Onde Eu Tô Aqui O Pessoal Já Tirou Fotos Já Ligou Pros Vizinhos Que Né Quando Ficar Pronto Os Vizinhos Querem Vir Aí Experimentar O Vivente Então Agora Vamos Enrolar Ele Pra Meter Uma Pressão No Fogo Ali Na Na Grelha De Parrija E Terminar Ele Então Vamos Lá Agora Vai Ser Envelopado Tem Que Envelopar Ele Bem Assim Ó Bem Durinho Tá Tá Né Tá Tá pronto O pacote Ó Vou Botar Só Mais Um Pouco De Alumínio Assim E Já Era Tá Aí Ele Vai Pro Fogo Olha Que Coisa Linda Pessoal Ó Opa Pode Ser Assim Assim Ó Ó Aí Que Pacotão 18 Quilos Tem Aqui Vivente Já Imaginou Tá Agora Vamos Botar Abrir Mais Alumínio Pra Colocar Senão A gente Não Consegue Fechar A Conta Aqui É Galera Seguinte Mais Aquela Volta Na Alumínio Que Eu Falei Que Ia Dar E Aí Como Ele Ficou Muito Mole Eu Resolvi Dar Mais Uns Nozinhos Por Fora Aqui Para Deixar Bonito Né E No Final Gostoso Claro Então Agora Só Dar Mais Esses Dois Nozinhos Aqui E Ficou Um Uma Porqueta Rocambola Gigante Né Mas É Isso Aí E Aí Depois De De Muito Trabalho Né Vai Ficar Algo Fenomenal Porque Eu Só Tostei A Parte De Fora Para Dar Aquele Gosto De Churrasco E Agora Gente Agora Ele Vai Para Pressão Agora Eu Vou Botar Fogo Forte Ali Brasa Forte E Deixa Daí Ele Assar Cozinhar Dentro Desse Alumínio Aqui E Aí Mais Tarde Vamos Ver Como Ele Ficou Tá Bom Olha Que luxo Olha Que luxo Tem Que Pegar Com As Duas Mãos Senão Não É Não Foge Tá Aqui O Cordeiro Recheado Desossado Tostado Por Fora E Agora Ele Pau Agora Ele Vai Para Brasa Forte Vivente É Pessoal Foram Três Horas E 20 Minutos Ali Ó Na Parrilha Bota Lenha Puxa Brasa Bota Embaixo Vira Para Um Lado Vira Para O Outro E Nessas Três Horas E Vinte Eu Tenho Certeza Que Ele Está Pronto E Não Estou Usando Termômetro Tá Não Sei Usar Termômetro Eu Uso Mesmo É O Dedo Ali Bota A Mão Em Cima Do O Dedo Em Cima Do Aluminio Vê Está Pronto Ou Não E Na Minha Opinião Está Pronto Vamos Ver Agora Então Eu Vou Tirar Botar Aqui Em Cima Peguei Dois Panos Porque Está Muito Quente Então Segura Vivente Segura Vivente Segura Gente Eu Pega Mais Passando A Ponta Tá 1 2 3 Foi 1 2 3 Foi Vem 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 Bora Aí Muito Obrigado Bom Gente Agora Ó O Negócio Aqui Está Quente Está Muito Quente Como É Que Eu Vejo Quando Está Pronto Quando Eu Enrolei Papel Alumínio Estava Bem Duro Agora Ó Está Entrando Para Dentro Ó Aqui Até As Pontas Está Entrando Até Mais Ó Quando Entrou Praticamente Até 1 Centímetro Ou Mais Na Minha Opinião Está Pronto A Bolinha Mas Quantos Graus Está Por Dentro Não Sei Tá É Pronto Pronto É Pronto Não Sei Quantos Graus Está Por Dentro Já Falei Que Eu Não Uso Termômetro Mas Agora Vamos Lá Agora Vem O A Parte Boa Eu Vou Cortar O Alumínio Tá Cortar O Alumínio Então Eita E Aqui Eu Tenho Que Tenho Cuidado Também Para Não Deixar O Alumínio Colar Na Carne Uff Tá Quente Nossa O Cheiro O Cheiro Que Tá Isso Aqui Pessoal O Cheiro Que Está Este Cordeiro E Cordeiro Né Tem Marca A Marca Dos Cordeiro Que Eu Estou Aqui Cortando É Celebra Gourmet Um Projeto Que Deu Certo Cordeiros Que Fazem O Sabor Da Carne Muito Diferenciado Ó Ó So Queimadinho É Só Superficial Tá Não é aquele Queimado Que foi lá dentro né, tem que tomar um cuidado aqui né, porque tem muito, muita gordura aqui, estou cozinhando com ele dentro e está aqui ó, tá, todo o cordeiro pronto, então não está bonito gente, está muito quente para virar, olha aí ó, está muito quente, eu quero tirar ele, mas está, deixa eu tentar desgrudar aqui o papel alumínio, ficou um pedacinho embaixo colado, para poder tirar ele inteiro, eu dei uma acelerada forte ali no fogo né, então criou umas casquinhas, mas ele está totalmente pronto, aqui, agora sim, e agora gente, como é que eu faço para tirar esse trem todo aqui de dentro, não tem tá, ele praticamente não, não sai aqui de dentro, se eu sair, se eu for pegar ele, ele vai né, a não ser que eu tivesse uma grande espátula para tirar ele todo por fora né, mas é muito difícil conseguir pegar ele todinho tá, não conheço aqui uma, não é uma técnica, mas sim um instrumento para tirar ele todo daqui tá, então o que que eu vou fazer tá, eu vou cortar ele na metade, vou tirar daí o alumínio ou vou trocar de tábua, vou cortar ele aqui, pegar uma metade e a outra metade ficar dentro do alumínio tá, até aproveitar todo esse caldo também, então deixa eu pegar uma tábua menor que eu já estou voltando, segura aí. Peguei a tábua né, evidente, agora como eu falo você né, ó, vocês viram o garfo? Sempre sem medo de ser feliz, eu não tenho medo de ser feliz, corto e deu, ó, prestem atenção, muita gente diz, ah, eu não gosto de carne cozida, mas olha só, a textura que ele está tendo aqui, não é de carne cozida tá, e sim de carne assada, que é exatamente o que eu queria ter. Mas aqui tem que, uh, 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 tá muito quente, como tá difícil tirar, eu vou rolar ele tá gente, eu vou rolar ele pra cá, ó, então ele tem uma textura muito, muito macia já, de procedência, mas não tá aquele cozido desmanchando, que era exatamente como eu queria ter ele, ó, eu vou mostrar pra vocês uma cena agora pra como ver, mostrar como ele, aquela coisa cozida, aquela coisa que se desmancha, ah, se eu apertar fora ele desmancha, mas ele não tá aquela coisa cozida, como alguns iam dizer, olha aqui ó, vou pire pras câmeras, pras câmeras chegarem aqui ó, bota ali câmera, bota na frente ali ó, olha aqui ó, 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 como não tá aquela coisa cozida toda ó, tá vendo ó, como a carne tá íntegra ó, tá, e aqui né, nossa, que sabor, sabor de tudo, hehehe, então agora, eu vou tirar isso aqui da mesa, né, eu vou ficar só com esse, tá, então peraí, deixa eu, deixa eu pegar aqui, toda a maciez que ele merece ter, ixi, as pimentas tão aparecendo, olha que coisa mais linda, hum, gente, eu vou começar a comer já, hum, hum, cada mordida um sabor, é alecrim, a cebola, a pimenta, realmente, um assado, pra lado especial e pra uns 18kg de carne assada, deve ter ficado em 15kg de carne assada, 14kg por ali, pode chamar uns 35, 40 amigos pra comer, esse negócio que é bom demais, e agora, ah, eu vou fatiar aqui, né, ha, ha, sobou, hum, hum, vamos lá então, bem apimentadinho, ficou, olha aí, gente, olha aí, olha aí, nossa, tá, está aparecendo o cheiro do azeite de oliva, um gosto de leve de vinho, o pimentão, a pimenta, tá assim, ó, tudo bom, bom demais, aqui eu quero pegar um pimentãozinho, eu vou continuar comendo, eu não vou perder, né, ó, mas põe bom nisso, aqui as azeitonas agora, e aí pessoal, não sei mais o que dizer, mas o cordeiro, né, não me venha com essa conversa que tem que descansar pra depois comer, cordeiro frio ninguém come, né, então aqui, já vamos começar todo mundo a se deliciar, tá, olha aí, ó, assado e recheado, como tem que ser, nem mais desmanchado, nem menos, tem que cortar, ó, tá fatiado, não tá aquele cozido desmanchando, tá, que é assim mesmo que ele tem que ficar, então, esse aqui saiu exatamente como eu queria, ah, não, não saiu, então tá, como é que tá pronto aqui, vivente? Tem uns que botam no comentário, não era bem assim, mano, então o que que é isso aqui? Te liga, vivente, cordeirão aqui, desossado, recheado, que tá a nota 10, esse assado aqui é inédito no YouTube, então, aproveitem e se puder, façam igual com os recheios que vocês quiserem, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carne, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente, um abraço e até o próximo sábado, que tem um monte de gente que vai experimentar esse cordeiro e eu fui o primeiro e vou continuar experimentando, haha, azeitona e cordeiro. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto